E aí amizados, beleza? Eu sou o Gebirge e eu estou aqui em mais uma parte de Aero Fighters para Elite Clássicos. Essa fase aqui eu acho que é o mar Mediterrâneo e ela é um pouquinho complicada. Por quê? Porque tem esses tanques aqui que foram reaproveitados, né? Foram evoluídos aqui para barcos e vê eles vêm de dois em dois, ó, dois na direita, agora dois na esquerda. Agora deixou o barco do meio e já mude para a direita para depois você atirar nesses caras aqui e já mudar para a outra direita também. Quer dizer, não tem outra direita, né? Porque eu fui para a esquerda. E destruir e revezar tudo aqui, bicho. Destruir esse idiota aqui para ele não ficar atirando em mim. Eu quase que eu morro nessa merda. Agora é foda, agora, meu amigo, é bala para tudo que é lado, é, não tem nem para onde correr. Tá muito difícil. Lope! É, tem que destruir tudo, cara. Não tem que ter medo, não. Principalmente esses barquinhos aqui, agora vai dar merda. Porque tem esses jatos, ó, eles vêm de tudo que é lado e depois vai vir uma sequência. Ó, a sequência de barco é foda, cara. E depois de novo aquele jato. Ó, de novo e depois outra sequência de barco. Cuidado. Ufa, até foi bem, hein? Agora o chefe, o chefe. Por favor, chefe, não. Morra, filha da puta. Cuidado. Nunca se arrisque como eu fiz agora. Qualquer merda que você achar que vai dar, bala neles. Esse é o padrão mais fácil agora. Ele fica só soltando para o lado e para o outro. O problema realmente são as navizinhas, né? Que inclusive uma me pegou aqui. Mas, ó. Bomba cheia, taca a bomba. Matei. E a musiquinha. Beleza. Vamos para a Rússia, vamos para a Rússia. Eu acho que é a Rússia, né? Não é a soviética, enfim. Eu acho que é a Rússia e essa fase aqui talvez seja Moscou. Aqui essa fase é muito complicada, cara. Porque, assim, não chega a ser que nem a passada. Mas ela tem seus problemas. Principalmente que tem muito tanque. O jogo percebeu que o tanque é foda. Que o tanque é trollador pra caralho. Essas navizinhas não dão caldo, cara. Dá um tiro e destrói. Os tanques não. São vários tiros. E fora que eles atiram rápido, né? Então destrua todos. Desvido da torre. Olha só uma torre suicida. E aqui, ó. Aterindo esse meio. Pra você conseguir vários upgrades. Depois destrua os outros. Porque se você for avançando. Eles saem loucamente. Mais ou menos como a torre lá. Só que ele não fica suicida, né? Ele fica só na tela te enchendo o saco. Olha, caralho. Quase que eu morro, bicho. Por causa da torre suicida. Essa cidade é foda, cara. Vem mil... Olha, pense. O cara tem uma torre. O cara... Não, vamos transformar a torre, na verdade, num foguete. Porque se um invasor vier, ele vai tomar bomba na cabeça, cara. Mas é a vida, né? Sempre... Uh, cara. Que fino. Ah! Uma dica é você... Começa atirando de cima e depois desce um pouco. Porque as bombas vão te ajudar bastante. A bomba aqui, ó. Destrói mais do que o próprio tiro. Já tem que encostar a testa. Agora vamos pra... O chefe. O chefe, quando chegar aqui, ó. Você já atira e bomba loucamente, ó. Ele vai atirar no meio. E depois atira... Olha, caralho. Que perfeito. Beleza, destruí. Só isso, jebicho. Não, na verdade são dois. Iguais. Agora o segundo. Só que agora ele vai começar a atirar doidado. Perfeito, cara. Consegui. Eu achei que não fosse dar tempo. Vai, vai, vai. Por favor. Não eu, cara. O inimigo. Vou soltar uma bombinha aqui. Eu acho que ele tá quase matando. Matei! Aí soltar uma bomba de felicidade. Porque eu tô fodido mesmo. Próxima fase não dá pra passar com uma vida só. Pó. Agora vai ser foda. Última fase. É... Eu tô com um upgrade aqui, mas mesmo assim não quer dizer muita coisa. Eu vou tentar destruir aqui, ó. O macete é você destruir o máximo possível desses satélites. Máximo não, né? Você pega uma linha e tenta destruir. Porque eles só atiram depois de um tempo. E aqui, ó. Não tem nem o que fazer. Vou morrer. Porque aqui eu vou ter que ficar desviando. Ó, ele tira pra tudo que é lado. Não dá. Vamos aqui. Eu vou ter que fazer o macete pra finalizar, cara. Porque eu não consigo finalizar sozinho. Eu já no trade não tentei que sua porra. Mas é foda. Porque normalmente você vai perder em alguns locais. Porque no hard o tiro vai ficar muito rápido. Mas esse inimigo é só o macete que eu tenho falado. Você não precisa destruir todos, né? Porque senão ele vai entrar em você. Olha, vai vindo aqui. Solta a bomba. Pra pegar nesses outros. Solta de novo. Eu sei que pode parecer necessário, mas... Eu preciso destruir cada um desses coisinhas. Joga. Solta uma bombinha aqui. Pra aliviar a tensão. Opa, não consegui soltar outra bomba. Então toma uma bomba. Puxa. Pegar aqui. De novo bomba. Não tem nem o que fazer. Porra. Olha, você vem muito rápido, cara. Não dá nem pra desviar. Esse é o subchefe só. Esse não é um chefe. É só uma moça. Olha, destruir logo esse outro lado aqui. Opa. Soltar a bomba. E tentar destruir rapidamente. Vamos. Pronto. Agora eu tô com um upgrade. No máximo. Agora, o chefe fodão. Essa é a primeira etapa do chefe só. Por enquanto é só o subchefe. Se eu tentar desviar. O máximo possível. Se não conseguir, você solta uns tiros. Ué. Quase que me pega isso. Pior que nem pegou muito nele. Você vê que quando abre a parte de baixo lá. Sabe que ele vai entrar dessa forma. E essa aqui, ó. Vai ser mais complicado. Porque tem esses outros. Coisinhas aí girando pra um lado e pro outro. Então, tome muito cuidado. Aqui eu vou fazer o macete, cara. Infelizmente. Eu não tenho como matar normal. Tem que roubar aqui. Ó. Jogar com esse cara. Pra poder tentar, cara. Porque, caso contrário, tá difícil. Só tá uns especiais aqui. Só o valor pra mesmo. O tiro tá um pouco melhor. Essa parte aqui é um pouco mais fácil. É só você desviar quando ele atirar. Você fica no meio e desvia. No meio e desvia. Essa segunda parte é um pouco mais tensa. Porque vai aparecer esses outros atiradores aqui. Felizmente eu tenho o roubei com o William. Então, ele atira meio de lado. E tem como conseguir. Tá, vamos aqui. Opa. Cuidado com os tiros deles. O segundo tiro é direcionado. Só tem que tomar cuidado com o segundo. Primeira ideia é fácil. Ó, cola aqui, ó. Pra tirar. Porro, vários. Ó esse desgraçado aqui. Vamos soltar mais uma bomba. Não tem que deixar escapar, cara. Faz o possível pra descer essa porra. Ó, tá quase lá. Deixa eu matar esse cara, vai. Eu quero jogar com o outro. Soltar aqui. Beleza, agora... É só nós. É nós, é nós. Agora é nós, é tetra. Soltar aqui agora o chefão. Que é esse desgraçado. Ele atira muito rápido. Então eu só pude desviar aquela hora lá. Agora fodeu. Uff. Não foi dessa vez. Sai. Só na bomba, cara. Não terminei muito o que fazer. Esse esquema aqui de apertar com outro botão pra não se ferrar. É típico de Sunset Riders. Ela conhece. Eita, eu achei que tivesse outra bomba. Não tem. Que é isso, eu tenho um escudo, é? Ah não, vai estar chegando no sol, caralho. Tem que destruir ele logo. Senão eu vou conseguir o final ruim. Destruir, consegui. Uff. É, ainda tem um modo aí. Eu não sei se é em outro modo que você enfrenta um macaco. Olha, acho que ele tá demais. Você está bem, comandante? Sim, eu estou bem. Acho que eu sou a nave da frente, né? Quando você foi, vovô? Pra onde você foi? Acabei de vir, de salvar o mundo, né? Porque aqui tá mostrando muito rápido. Ele veio pra família. Ele é o Papai Noel, né? Pra comemorar aqui o Natal daqui a dois dias. Mas beleza. Ah, Gb, por que você matou o William? Você podia ganhar com ele. Realmente eu poderia. Só que, como o William é o Play 1, só aparece a história dele. Isso é estranho. Mesmo se eu estiver com os dois personagens. Só aparece a do primeiro. Então, eu achei melhor matar ele, já que eu joguei o jogo todinho com o Lorde White. Eu sei que o que eu fiz no final foi safadeza, mas, pô, seria sacanagem mostrar a história só do William. E não a do velhão lá. Agora, tem uma parte mais foda, que é o modo extra. Em que você... Olha eu falando. Ah, agora eu vou me retirar. E o cara... Me retirar não, né? É me aposentar. Então, agora é que o jogo vai começar de verdade. Olha aqui, eu aceito como jogar com o personagem secreto, que eu vou mostrar no vídeo extra, que vai ser a próxima parte. Só que aqui eu ainda vou jogar mais um pouco. Eu vou no modo mais difícil. Aqui tem o modo extreme. Que é depois que você zera. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem mesmo, né? Porque eu lembro que fazia isso. Um negócio que eu vi, tinha dizendo sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem opções pra mostrar aqui. Super. Ou é super. Tá foda. Vamos aqui agora. Vamos play. Eita, caralho. Apertei com o start. Ah, então vamos com o ninja essa porra. É porque assim, eu configurei o start pra ser o play 1 e o select pra ser o play 2. Vamos com o ninja pra ver se é foda mesmo. Caramba, olha como o ninja é rápido, cara. Olha só. Os caras tão atirando loucamente aqui em mim já. Olha, tá ficando difícil aqui. Mas vamos lá, essa porra, essa bagaça. Vamos ver se eu consigo. Opa. Sai. Tiros. Olha, esse tiro espalhado é meio que suicida, né? Sai daqui. Olha, essa parte. Olha, essa parte. Caramba, quase que eu morro. Olha, só falta só esse. Esse helicóptero aqui. Pra ganhar mais um upgrade. E esse é o upgrade bom. Que tem uns tiros perseguidores. Agora começa a ficar um pouco mais alto. Mas, cara, a velocidade do ninja chega a ser absurdo. A ponto que você consegue desviar de verdade. Enquanto com o outro, fica mais difícil. Você vê que eu tô fazendo umas coisas aqui. Até um pouco mais fodas do que... É, agora eu morri. É, tô falando bosta. Soltar o caminho bem rápido, porque senão eu não consigo. Opa. Quase que eu morro. E você vê que o timing dele é muito melhor. Tô morrendo pra caralho, né? O timing é muito melhor do que quando você tá com o Lord White. O Lord White demora um pouquinho pra aparecer. Ou seja, às vezes a bala tá quase pra pegar em você. E pega mesmo, foda-se. Com esse, pelo menos, solta. O tiro fica um pouquinho mais fácil. Mas essa parte aqui... Trecho fácil, né? Tem muito o que fazer. Agora é outra parte mais complicada. Vou destruir esse lado logo. Não destruiu. Tome. E eu sempre atiro junto com coisa também. Vamos ver se eu consigo desviar. Opa. Opa. Ô, amizade. Cheio das manhas. Opa. Desvia. Vai aqui. Eita, droga. Então tome descambi-rame. Tala que eu vou na safadeza, né? Eu vou morrendo até. Mas você vê que a fase tá absurdamente difícil. Você não tem ideia. Deixa eu ver qual é a próxima fase aqui. Só pra testar mesmo. Pô, essa fase que eu não tinha nem ido, né? Assim, eu fui só no modo teste lá. Pra mostrar pra vocês. Mesmo assim, vamos comparar. Como é que ela tá agora, né? Deixa eu ver aqui. Modo super. Opa. Uma pena que esse jogo não tem passwords. Então provavelmente depois que você zera. Você consegue esse modo e tal. Mas você não tem como jogar de novo. No modo. Por quê? Eita, eu apertei aqui em select. Então eu tô com uma menina agora. Que bosta. É, fazer o quê? Então, o que é que eu tava falando mesmo? Ah, sim. Você não tem como escolher o super de novo. Só se você finalizar mais uma vez. Olha que coisa chata. Seria como se tivesse um password, sei lá. Só pra isso. O cara vai só já no modo super. Ué. Ela é muito rápida. Eu acho que ela é mais rápida que um ninja ainda. Pronto. Aqui, ó. Olha esses caras aqui. Esse tiro dela é bem... Eu acho bem fortinho. Dá até pra uma ajuda boa. Principalmente o alcance dele. Com os raioszinhos da... Ajuda um pouquinho mais. Pena que é finito, né? Ué. Vem helicóptero praticamente todos os lados, cara. Imagina aquelas fases que tem muitos tanques. Como não deve ser difícil. O fora dela é aquele que eu tenho falado já no primeiro vídeo. Ela paralisa. Não quer dizer que necessariamente você vai ter uma vantagem grande. Que você vai ter que destruir cada inimigo. Aqui não. Aqui. As vezes quando o inimigo é fraco, pelo menos sem ser no modo super. Ele ainda consegue destruir alguns inimigos. Tanques não, porque tanque é foda. Mas os inimigos são um pouquinho mais puxados, né? Caramba, deixo aí não. Vou ter que usar o tubo aqui. É o especial de novo pra conseguir o upgrade, né? Opa! Que bom, hein? Trabalha a porra pra nada. Valeu. Agora esse chefe aqui. Por favor, morra! Ué. Deve ser legal assim. Você com o ninja e ela, né? Porque o ninja só toca me arrumar, depois paralisa. E fica fuzilando. Opa! Agora é só tentar desviar. Esses caras fazendo um loop capaz de atirar... É. De atirar também pra atrapalhar. Deixa eu pegar aqui, ó. Beleza. Tá ficando vermelho já. Sai. Mais um pouquinho. Vai, 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 vai. Isso aqui parece um negócio de arcade. Se bem que esse jogo teve pro arcade também. Porque jogo de arcade é clássico. De ter isso aí do chefe ficar piscando. Quando mais ele piscar, tá perto de morrer. Vai, só mais um pouquinho. Vamos morrer, cara. Quantos tiros é? Mil? É. Tô fodido. É, ninja, jura. Tá com tudo o mesmo tiro. É, beleza, amizados. Vou terminar essa parte por aqui mesmo. E na próxima eu vou mostrar uns extras aí. Umas fases secretas. E também os personagens secretos. Até mais. Até mais.